Das famílias habilitadas, a maior parte, cerca de 42 mil, são do município de Canoas. Aproximadamente 30 mil ainda estão em fase de análise. Famílias de 369 municípios gaúchos podem receber o auxílio-reconstrução por terem os estados de emergência ou calamidade pública reconhecidos pela Defesa Civil Nacional. O envio das informações pelas prefeituras de quem pode receber o benefício está sendo feito em lotes. As informações das prefeituras passaram por checagem do governo federal e o pagamento da parcela única do auxílio no valor de R$ 5.100,00 ficará disponível em até 48 horas na conta da pessoa. Mas antes, os responsáveis pelas famílias precisam confirmar os dados no site gov.br barra auxílio-reconstrução. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. Nos casos em que a pessoa não tiver conta aberta na instituição, a Caixa vai abrir uma poupança social digital para recebimento do auxílio. Basicamente, é uma checagem de informações para poder comprovar, de fato, que aqueles dados que foram informados são comprovados por essas diversas etapas de checagem que nós estamos realizando. O que o presidente Lula determinou é que todas as famílias que estão na mancha da área alagada, que perderam dentro da sua casa, eletrodomésticos, linha branca, móveis, receberão R$ 5.100,00 como auxílio-reconstrução. Nesta segunda-feira, em um encontro na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, recebeu um documento com demandas de empresários e lideranças regionais. O documento apresenta os impactos econômicos e sociais da enchente que atingiu o Estado. Segundo dados da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e das Indústrias Gaúchas, mais de 90% das fábricas e outros equipamentos de produção industrial foram afetados pelas enchentes. Alckmin destacou medidas para o setor já anunciadas pelo governo federal. Recuperar a economia, recuperar as empresas. Então, liberado o Pronaf, já está em operação, inclusive com as cooperativas, com o juros zero. Liberado o Pronamp, já está em operação. Bancos públicos e cooperativas, juros real zero. Pronamp, também já em operação, cooperativas e bancos públicos, juros real zero.